E aí assim, o que a gente identifica, na verdade eu li em vários lugares isso, é que ele acabou caindo no Egito, né? E ele chega lá e ele encontra humanos novamente e todo mundo morre de medo dele e fala, cara, por que vocês estão com medo de mim? E aí um cara, né, chega pra ele e fala, é porque eles escutaram as histórias, todo mundo sabe quem é o Ghost of Sparta, tipo assim, o Kratos é famoso até fora lá da Grécia, né? E o cara fala pra ele, você acha que eles não deveriam ter medo do fantasma de, o Ghost of Sparta, né, o fantasma de Sparta? Todo mundo escutou as histórias e você chegou aqui e o povo tem medo, né? E aí fala, não, porque o destino, que não sei o que, e ele falou, irmão, me deixa em paz, eu não quero escutar mais essa história de destino, na moral, cara, na moral, só quero ficar em paz e tal. Coitado do Kratos, a gente sabe que isso não vai acontecer. E aí esse cara fala pro Kratos, eu vou ler exatamente o que ele fala, tradução, claro, o que está escrito vai vir e vai acontecer, nenhum homem ou Deus pode parar isso. Aí o Kratos chega e manda pra ele, mantenha a sua loucura, ó, só um detalhe, tá, Kratos ou Kratos, você chama do jeito que você quiser, tá, Kratos é como os americanos chamam e como a dublagem brasileira foi feita, mas Kratos, você pode chamar também, eu sempre chamei e, né, bom, cada um chama do jeito que quiser. E ele fala, mantenha a sua loucura pra você, aí o velho fala, nem você pode ultrapassar o seu destino, ele vai chegar, quer você queira ou não. E a gente sabe que chega, né? E aí mostra várias imagens dele subindo montanhas, lutando contra animais, e fala que meses se passam e ele não consegue encontrar paz. E aí um macaco começa a falar com ele, um macaco mesmo, começa a falar coisa louca, ele fala, cara, eu tô ficando maluco, o que que tá acontecendo, porque eu tô escutando esse macaco falando comigo, eu tô ficando louco, ele começa a vagar pro deserto. E ele fala, faz meses que eu consegui fechar meus olhos pra dormir, ele não consegue dormir, isso é péssimo, né? Aí fala, eu como apenas pra saciar o meu apetite, e aí de novo, uma noite aparecem de novo as blades na frente dele, o homem completamente amaldiçoado. E ele fala aqui, se eu não estivesse amaldiçoado com essa miséria que eu não posso morrer, eu pegaria essas blades e enfiaria no meu coração pra acabar com o meu sofrimento, mas ele não consegue. E aí ele, né, berrando pras armas dele, fala, por que você não me deixa em paz? Por que poder maldito você retorna pro meu lado de novo e de novo? Meu tormento alguma vez vai acabar? Não sabemos se vai acabar o tormento dele, né? Porque a gente já viu que a vida do cara é só tormento. Aí ele continua por meses e meses vagando pelo deserto, e fala que todo o tempo que passa ele não consegue dormir, e o tempo que ele fica sem dormir, ele fica mais perturbado ainda, ele fica maluco. E aí dessa vez é o que? Uma garça tá falando com ele, uma coisa dessa, falando que ele não vai conseguir resistir ao destino dele, né? Eu não vou desistir, por favor, me deixe em paz, quando meu sofrimento vai acabar, não importa o quanto você fuja do seu destino, ele vai alcançar você. Não importa pra onde você estiver indo, onde você chegar vai ser o lugar onde você tem que estar. Então, tipo assim, coitado Kratos, né? É um sofredor, não consegue nem morrer. Ele quer fugir do destino dele, mas assim, ele sabe que ele vai vagar, 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 o lugar que ele chegar vai ser onde mandaram ele chegar. Tipo assim, o Kratos é um dos personagens mais manipulados da história, tá ligado? E agora o destino tá manipulando ele, mas que destino é esse, né? Tchau, tchau. 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 Obrigado.